E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tecmob e pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para você como você pode desconectar a sua conta do Google de outros dispositivos. Para você fazer isso, basta você estar acessando as configurações do seu celular e aqui nas configurações você vai procurar e clicar sobre a opção do Google, ok? Você vai clicar sobre Google, clicando aqui sobre Google, você vai clicar aqui e vai selecionar a conta que quer estar removendo de outro dispositivo. Vou deixar essa primeira conta aqui mesmo, em seguida você vai clicar sobre gerenciar sua conta do Google e tocando aqui você vai procurar pela opção de segurança e localizando a opção de segurança toque sobre a mesma e aqui em segurança vocês podem ver que ele já deu para vocês algumas opções de seguranças, ok? Como vocês podem ver, tá pessoal? E você vai rolar para baixo até você chegar aqui sobre seus dispositivos e vai estar mostrando aqui para vocês os dispositivos conectados com esta conta. Você vai tocar em gerenciar todos os dispositivos e tocando aqui aguarde e ele já vai exibir para você todos os dispositivos que já efetuaram o login nesta conta, tá? O que é que você vai fazer? Você vai vir, vai selecionar a conta em que você deseja estar removendo, tá? E vai estar clicando sobre o celular ali que você deseja remover. E por fim, vocês podem ver que eu conectei a um dispositivo Redmi 10A, tá? E a gente vai tocar aqui sobre sair. E ele vai perguntar para você deseja sair do Redmi 10A, confirme tocando em sair. E pessoal, é só ir você fazendo consequentemente aí com as contas, com os celulares que você deseja estar removendo, ok? Eu vou estar removendo somente aquele porque esses outros aqui são meus e aquele lá eu já não possuo mais. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau. Tchau.